Volkswagen convidou na véspera do Salão de Genebra a mais de 100 pessoas para a noite do consórcio. Assim foi possível dar uma primeira olhada nas estreias mundiais a serem apresentadas nos próximos dias. E não serão poucas! As 10 marcas da Volkswagen apresentarão 9 estreias. Skoda abriu a noite com um esportivo, o Fabia RS, com uma potência de 180 cavalos. Ele acelera de 0 a 100 em 7,3 segundos e chega a uma velocidade máxima de 224 km horários. E este é o A1, o filho mais novo de Ingolstadt. A realização do minicarro de Audi, que até atraiu estrelas como o Justin Timberlake. Bentley trouxe o Supersport Cabrio, que não é somente muito chique, mas também, com seus 325 km horários sem capota, o cabrio mais rápido jamais construído. O Bugatti 16C Calibier tem um motor de 16 cilindros. Os interessados só esperam que ele chegue à produção em série, mas isto só é pura formalidade. O Amarok é a nova estrela no setor de veículos utilitários. O pick-up já passou pela prova de fogo, como o carro de escolta na Renni Dakar. O chefe de Lamborghini, Stefan Winckelmann, chegou com um Galeardo LP574 Superlegra ao palco. Esta série limitada pesa 70 kg menos que o conhecido LP574 e tem 10 cavalos adicionais. Mas as pernas desta colega da Lamborghini fizeram esquecer os dados técnicos por alguns momentos. O Seat IBE veio completamente silencioso. Mesmo que pareça como um carro de série, ele, infelizmente, ainda é um protótipo. A contribuição de Porsche foi estupenda. O Spyder 918 deve ser capaz de fazer a legendária curva norte do Nürburgring em apenas 7 minutos e meio. Mas para isso é preciso de um mestre como Walter Röhl. Volkswagen finalizou a festa com a apresentação do já esperado Charan. Esta noite mostrou que as marcas do consórcio Wolfsburg estão sempre desenvolvendo novas ideias e aprimorando seus carros. Nós apostamos nesta noite conscientemente em Porsche e apresentamos nossos planos para 2010. O que pretendemos realizar com os híbridos e os veículos elétricos. Obviamente, nossos planos são ambiciosos, mas eles são importantes e justos. Não importa se grande ou pequeno, rápido ou econômico, nesta noite da Volkswagen em Genebra, cada um deve ter encontrado o carro de seus sonhos. A V-M-G-R-O-S-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-